Não tem como ter um funcionário gay que ele não ia manter o respeito com os homens que estavam trabalhando. Não tem como. Um gay trabalhando junto de umas pessoas certinhas, não tem como. Aí agora, pra mim é uma coça, pô. O cara que nasce homem e virar gay não tem lógica, não tem cabimento a uma coisa dessa. Que é esse que transmite a doença. Fala, guerreiro, beleza? Deixa eu te fazer a pergunta. Por que você acha que gay deve ser espancada e tomar uma coça na rua? É, tem alguns que mexem com os outros. E um hétero que mexe com mulher, merece o quê? Aí, meu irmão. Você já tomou algum remédio na sua vida? Já, vários. A sua família já tomou? Já. Agora imagina quantos gays ajudaram na fabricação desse remédio. Você vai parar de tomar remédio? Não, aí não tem como. Se eu tiver doente, eu tenho que tomar remédio, pô. Então, você às vezes está discriminando as pessoas que te ajudam. Não é discriminando. Não é discriminando? Não é discriminando falar que tem que bater e separar? Não, que no caso... Como se eles fossem animais leprosos? Você está colocando os gays como se fossem uma peste. Tipo assim, eles devem estar afastados totalmente. Mas tem angústia, tem angústia, tem angústia. Irmão, tem angústia. Para tudo tem angústia. Tem político safado, tem polícia safado, tem pastor safado. Realmente o mundo está complicado, mas... Gente safada há em todos os tipos. Pensa assim, vamos se por... Se eu estou trabalhando contigo, tu é gay, é tu para lá e eu para cá, guerreiro. Eu já não quero nem amizade contigo, guerreiro. Não, mas por quê? Ué, amor, depois eu vou te dar uma confiança. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi o homem mais perfeito na história do mundo? O homem mais perfeito é só Deus, guerreiro. Foi Jesus. Só Jesus. Jesus. Você acha que Jesus negaria uma amizade com alguém? É, agora tu me pegou. Eu acredito que não. É, agora tu me pegou.